Seca igual solo onde a praga pega Minha gata diz algo se cruza as perna Tem flu que é do mal e te traz espinho Até tinha um ninho, optei pela queda Merda do dinheiro é uma coisa chata Se matar pra juntar e se morrer não leva Se está nevado no nariz do chapa Falei que essa porra ia dar merda Pipa subiu com ceró Lá de loto, tô de magrim E a cara vermelha do sol Sempre tava ali quando eu era no vim Metade virou os mil graus A outra ficou pionim Como se fosse o quintal A rua era o nosso campim Ponteira de croma, ela grita foge Viaturas apitando no meu cangote Mas se eu aplico vilão, ela grita forte Não vou tomar meu lugar, nem com reza forte Vamos pro norte, comprar um lote Plantar maconha, trevos a sorte Atrevidão como quem tá no porte Quero ver quem é o vilão sem os holofotes Ninguém mais me ama na minha cidade Ainda sou eu, olha a cicatriz Um pouco até demais pra alguém dar minha idade Isso que se ganha ao se envolver com a atriz Dei sem ser ateu, mas só fui ateiro Na reteira o que mais pulso é o meu dinheiro Quando não acreditei em conquista que eu tenho Sete maré me chamo, papo e topaieiro Pra ficar doideiro, sem ficar doidaço Só quero meu espaço, fazer meu dinheiro Nota sobre nota, ter as melhor foda Fazer um arregaço em valor estrangeiro Eu não sou daqui, eu vim de fora Passei por datas santas onde ninguém comemora Tá tipo, toma mil por hora Derrapa de BM, eu digo bola A festa já acabou, vai José, e agora? Lucro tem na conta, eles querem tudo E se paga bem, eles ficam mudo Governo tá sorrindo, dando auxílio Bacana tá de gringo, madame, mimo, filho E o presidente tá pedindo chumbo Ninguém mais me ama na minha cidade Ainda sou eu, olha a cicatriz Um pouco até demais pra alguém dar minha idade Isso que se ganha ao se envolver com a atriz Ninguém mais me ama na minha cidade Ainda sou eu, olha a cicatriz Um pouco até demais pra alguém dar minha idade Isso que se ganha ao se envolver com a atriz